Galera, nós estamos tendo o último Major de CSGO e eu não poderia deixar de fazer o vídeo aqui sobre o evento do Major do K-Drop, o site oficial que patrocina o canal, abrindo essas caixas insanas e depois fazendo batalhas contra outras pessoas que também vão abrir essas caixas, disputando aí os drops comigo. Vai ser bem legal, vamos que vamos, já deixa um like nesse vídeo. E ó, aproveita porque você pode participar desse evento no K-Drop só durante o Major. Então, acabou o Major, acabou o evento. Uma parada que tem que é muito legal nesse evento é que você pode ir acumulando itens, né? Você vai ganhando aí diversos itens e bônus de graça em dinheiro, em skins, em moedas de ouro e você pode simplesmente, de acordo com o seu nível aqui que vai subindo, ir resgatando essas recompensas. Eu já resgatei um monte de recompensa aqui e é bem legal também fazer batalhas com essas caixas porque daí você leva todos os pontos que dropam de bônus do evento. Bom, vamos começar abrindo uma caixinha aqui, 40 dólar, vamos ver essa daqui. Uma caixa intermediária, digamos assim, e depois eu vou abrir umas caixas mais baratas pra mostrar pra vocês aí a diferença dos pontos que vem e tudo mais. Hum, não veio ponto, veio uma glockzinha mais ou menos de 11 dólar. Abrindo mais uma dessas daqui de 40 dólar, vamos ver se dessa vez a gente dá sorte. M4. Caixinha até agora não deu nada de boa. A carrete shot era boa. Gangneer ali, ó. Mano, pode vir umas skins meio insanas aí, tá ligado? Tem esse skin aqui, ó, de 40 a 100, que é a mais barata de todas. Aqui você pode vir, abrir várias se você quiser, buscando pontos, né? Mas a quantidade de pontos que vai vir por skin é menor. Aqui deu uma skinzinha que veio 3 pontos. Ó, alguma skinzinha aqui, ó, de 3 pontos de novo. E aí o que eu pensei pra abrir de um jeito mais legal as caixas caras é de criar uma batalha. Então, ó, criei uma batalha que são 4 caixas intermediárias e uma caixa mais avançada aí do evento. Vou jogar um x1 aqui com o bot. 5 caixinhas. E em abrir as skins mais caras leva todas. E pontos também, mano, que a gente vai ver se a gente consegue aí pegar uma quantidade legal de pontos. Uau! A Caban Sport, 179 dólares. Começamos muito bem, Navadia. Já era, mano, 121 dólares. Essa caixa, nossa, já dei muita sorte, velho. E ainda bem que tá sendo na batalha, porque além de eu ganhar essas caixas, se eu levar a batalha, se eu dar mais sorte que o bot, eu levo todas as skins, mano. Beleza, tá tudo certo com o pãozinho de 10 dólares. Agora na caixa de 100 dólares, que é brincadeira. Vou ver até quais skins podem cair nessa caixa. Beleza, deu tudo tranquilo. Levei 450 dólares e 70 pontos. Dava pra ter vindo mais pontos, né? Ó, vou conferir aqui as skins que podem vir na caixa de 100 dólares. E se liga, a galera dropa facas insanas aí. Gema Doppler, Tenhau, Gangneer. Muitas facas. Então nessa eu vou um pouco mais direto ao ponto. Coloquei duas da melhor caixa do Major. A caixa de 100 dólares. Pra ver se dropa uma daquelas coisas ali. E vem uma quantidade boa de pontos também pra gente gastar já, já. Putz, a carrega de shot. 112 dólares, mano. Na caixa de 40 dólar, velho. Putz. Peguei um M4 bem porcaria. A caixa de 100 dólar tem que brilhar agora. Ih! Ah, caraca, mano. A não ser que eu peguei uma faca agora. Lascou. Lascou. Repeti essa batalha porque eu confio nessas duas caixas aí, mano. Pode dar bom pra mim agora. Vamos. Passou uma Glock Fade. Nossa, imagina cair uma Glock Fade, mano. Vai, vamos que vamos. M4 Decimator. Tô na frente, mas é muito pouca vantagem. Tipo, quase nada de vantagem. A carrega de shot, mano. Beleza. Nossa, veio o Baros Card. Não, beleza não. Última caixa. E? Ah, todo mundo pegou a M4-1S. Ó, galera, eu vou abrir umas cartinhas dessas aqui. Vou abrir umas mais caras, na real. Pra pegar umas skinzinhas aí e... Pô, consegui uma grande volta aqui pra fazer mais batalha. Porque essa última batalha aí, prejuízo. Olha essa cartinha aqui de 5 mil pontos. Dá umas skins boas, 5 dólar. Ó, vamos que vamos. Contra 3 bots, velho. Botei 5 caixinhas ali. Levar tudo vai ser uma beleza. Comecei mal. Cuponzinho de 2 dólar. Vai, segunda caixa. E? Beleza, beleza. Agora essa caixinha líder aqui vai brilhar. Mais ou menos. Ainda dá pra ganhar, velho. Tá todo mundo perto. Nossa, veio uma navádia. Essa navádia levou a batalha. GG, mano. Não tenho o que fazer agora. Duas navádia. Galera, na tentativa de me dar bem, eu coloquei 5 da melhor caixa do Major. Bora, dropar uma faca boa aí, hein. Beleza, começamos com uma casinha. 30 dólares. Mas tô empatado. Segunda caixa. Ah, veio uma Classic Casey Harden de 300 dólares. Torcei pra vir uma faca pra gente, mano. Putz. Cupom de 20 dólar. Vamos lá. Penúltima caixa. Tem que vir faca nessa ou na próxima, mano. Ih, faca. Faca, mano. Boa, velho. Boa, velho. Meu Deus. Agora não pode dropar nada de bom pra eles. E? Vencemos. Vencemos. Porra. Cacete, velho. Quase que não deu. Mano do céu. Essa faquinha brilhou demais. E ó, galera. Tem várias formas aqui de você resgatar esses pontos que você ganha do Major. Uma das formas são essas cartinhas aqui. Dá pra você desbloquear até o último nível ali. Vai ficando um pouco mais caro, mas daí vai dropar skins melhores ainda. Tem essa parte aqui da bomba que você chega aqui na calculadora e você coloca o ponto que você tem ali. Tipo, se você tiver mil pontos, você clica mil pontos, dá enter e aí você vai ganhar uma skin aleatória gastando esses pontos do evento do Major que você acabou de colocar. Tem o ranking aqui da galera que vai ganhar vários prêmios quando o evento chegar ao fim. Muitas facas que eles vão distribuir aí. E tem esse joguinho aqui onde várias pessoas disputam pra uma skin de graça, né? Gastando só os pontos. E aí vão caindo algumas pessoas, tipo, perdendo seus lugares. Até que sobra só uma pessoa e ela leva a skin. E esse joguinho aqui é muito legal. Você pode entrar aqui no de 32 participantes, no de 16 ou então de 8 e de 4. Gastando aí esses pontinhos aqui, ó. Ó, vamos ver qual desses 4 participantes vão ganhar. Fiquei pra final. Perdi. Quase que eu ganhei essa skinzinha. Galera, então é isso. Se vocês gostaram dessas caixas, desse eventozinho aí do Major, aproveita que é só até o fim do Major, beleza? A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.